O salve a todo mundo que fez esse sonho virar realidade irmão Muito obrigado a cada um de vocês que curte meu som, que curte meu trampo GK, The Docs, é nóis A partir de hoje se prepare pra vencer, bota o fé em você Só CC, reflexo, conexo, universo do seu ser Sol que brilha pro mundo, radiante, combustível de tudo Sua força é flamejante, solta a voz e queima o mundo Daenerys reconstruir, não destruir Nós vamos desconstruir, vim na de te instruir Só que nessas eu aprendi que aprendemos com todos Por isso me reconstruí, junto na estrada provamos o que é movimento Junto na estrada deixamos valor pro tempo, belo som de quebrada Saca, é nosso momento e ver o irmão crescer na vida É isso, agradecimento, pare um pouco, me diz o que estamos fazendo Estamos progredindo ou apenas vivendo Estamos resistindo ou apenas sofrendo Resistência e progressão, esses são meus argumentos Desfoca a retina de quem desacreditou Foca a sua vida em quem sempre te ajudou Desfaça pilares com quem nunca apoiou Aproveita e fuja de quem só se aproveitou Sem a de não é capaz, cê é eficaz Abre os braços pro mundo e diz assim, manda mais Somos reis e rainhas, já sofremos na estrada Hoje é a nossa vitória, prepara-se pra chegada, vai Sei que existem dias que não vem o sol Mesmo escondido ele vai brilhar Por vezes perdido não vemos farol Na estrada da vida algum vai te guiar Uma letra, um sonho, um som Uma rima, música, um dom Essa nossa corrida então vamos ganhar Nessas linhas nós podemos ser o que nós dois queremos Muito mais do que sonhamos Unidos nós pensaremos aos poucos Encantaremos a todos, nós provaremos É possível nossos planos, por isso não renderemos Visões nós passaremos Nos versos nos acolhemos Esperança cantaremos Mudança propagaremos Inimigo renderemos Gatilho nós brecaremos Destino nós mudaremos Que assim seja, nós vencemos Sei que existem dias que não vem o sol Mesmo escondido ele vai brilhar Por vezes perdido não vemos farol Na estrada da vida algum vai te guiar Na estrada da vida algum vai te guiar Uma letra, um sonho, um som Uma rima, música, um dom Essa nossa corrida então vamos ganhar Sei que existem dias que não vem o sol Mesmo escondido ele vai brilhar Por vezes perdido não vemos farol Na estrada da vida algum vai te guiar Uma letra, um sonho, um som Uma rima, música, um dom Essa nossa corrida então vamos ganhar Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma